Rapaz, o homem estava sumido, mas quando ele volta, ele volta com tudo. Kaina Duarte vai lutar o Mundial de Kimono em um final de semana e no próximo vai lutar um evento de time contra time no gay. Então fique aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o Jiu-Jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o Jiu-Jitsu, aqui é o lugar. Nessa semana se inicia o Mundial de Kimono, onde os faixas pretas adultos entram em ação no final de semana. E como as chaves já foram lançadas, todos os dias nós estamos falando de algumas categorias, falando quem são os favoritos, dando alguns palpites. Já falamos aqui do pesadíssimo e do super pesado. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar no final como sugestão. Nesse vídeo aqui falaremos sobre o pesado, o meio pesado e assim por diante, todos os dias. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder. A começar pelo peso pesado, o top seed dessa categoria é o Kainan Duarte e eu fiquei muito feliz de vê-lo competindo. Ele estava um pouco sumido e eu me amarro no seu jogo, tanto no Gui quanto Gui. Para vocês terem uma ideia, a última vez que ele lutou foi no Mundial do ano passado e obviamente ele venceu essa categoria. Agora, no Nogui, a última vez que ele lutou foi no Husna Buen Championship, onde ele foi finalizado pelo Tim Spriggs na final, uma grande zebra. Desde então ele deu uma sumida. Eu senti muito a sua falta, ele sempre estava em todas as competições e se ele não era o favorito de todas elas, pelo menos da maioria ele era. Mas parece que agora ele voltou com tudo, porque vai lutar esse final de semana um Mundial de Kimono e no próximo ele vai lutar um evento no Gui, equipe contra equipe. Na verdade, é marca contra marca. Onde os atletas patrocinados pelas marcas vão lutar um contra o outro. O time dele é o Red Bowie, onde ele, o Hulk e a Rafa Guedes estarão representando. Com certeza, se eles não forem os favoritos a vencer, estão entre os favoritos. Mas cara, esse evento vai ser sinistro. Os times não estão pra brincadeira não. De vez em quando eu solto alguns spoilers nos meus stories. Vai ser briga boa. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo, falando sobre o Subversive. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Então para esse Mundial, o Kainan Duarte é o favorito a vencer essa categoria. É o top seed dela. Então ele pegou baia na sua primeira luta. E afinal, o que eu queria é um confronto de geração. Kainan Duarte contra Xande Ribeiro. E isso pode acontecer porque o Xande Ribeiro ficou na outra chave. E ele vai enfrentar o Harrison na sua primeira luta. E essa vai ser a despedida do Xande Ribeiro no adulto. Era pra ter rolado essa despedida há muito tempo. A gente até fez um vídeo no canal falando sobre isso. Mas o Xande se machucou, então teve que adiar. A mesma coisa aconteceu na DCC. Então esse ano é o ano de despedida do Xande Ribeiro. Tanto no Gui quanto no No Gui. E eu queria muito que ele chegasse na final. Ainda mais contra o Kainan Duarte. Que de acordo com a BGJ Heroes, eles ainda não se enfrentaram. Seria muito massa um confronto de geração. E se esse confronto acontecer? E aí? Você acha que o Kainan Duarte vai passar a guarda do Xande Ribeiro? Ou não? Isso aí só consegue o Roger Grace e a Rafa. Ô BGJ Fenerics! Se vocês quiserem um curso aí ensinando como passar a guarda do Xande Ribeiro. Pode entrar em contato, viu? Nossa, é tanto evento acontecendo que eu ainda nem lancei o meu rolinha no Gui com o Xande Ribeiro. Só lancei o de Kimono, que eu passei a guarda dele. Vocês viram, né? Tá lá, tá lá. Eu passei a guarda do Xande Ribeiro. Tá? Vídeo pra vocês. Mas eu prometo que vai sair esse rola no Gui ainda, viu? Então, nessa categoria, temos 20 atletas inscritos. E se liga só em alguns dos grandes nomes que estão presentes nela, que a IBJJF listou. Kainan Duarte, Xande Ribeiro, Matheus Diniz, Dimitrio Souza, Riderzuk, Pedro Machado, Felipe Trovo, Bruno Matias, Harrison Pereira, Felipe Pimentel, o Natan e o Ítalo Lima. Cê tá louco! E aí? Quem você acha que leva essa categoria? Já no meio pesado, temos o Braguinha, o favorito dessa categoria, que foi o campeão do ano passado. Na verdade, ele fechou com o Hulk, né? E o Hulk não vai lutar nesse Mundial, pelo menos eu não vi o nome dele. Só que nessa mesma chave, temos o Isaac Baiense do outro lado, que vai enfrentar já no primeiro round, o Roberto Jiménez. Então, na minha opinião, semifinal dessa chave vai ser entre o Isaac Baiense e o Braguinha. Na outra chave, o segundo top seed dessa categoria é o Leandro Loh, que pegou o Baia e pode enfrentar o André Porfírio nas quartas de final, caso ambos avancem. Mas na minha opinião, nessa chave, dá Leandro Loh e Pedro Marinho na semifinal. E afinal, eu vou de Pedro Marinho contra Isaac Baiense. Aí o bicho pega. Eu não sei em quem apostar. E eu preciso da sua ajuda, porque eu quero apostar no MyFightBet, só que eu não quero perder dinheiro. E eles fizeram um bolão mesmo que fizeram no Brasileiro? Pois é, eu quero apostar em todas as categorias, mas estou com algumas dúvidas. Então me ajuda aí, quem você acha que leva essa? Lembrando que a gente tem parceria com o MyFightBet, então basta você escrever no item mensagens, Rafa com eles, que você vai ganhar mais 5 reais nas suas apostas, independente do valor que você apostar. Então me ajuda aí. E aí, quem vai vencer essas categorias? Então, essa categoria do meio pesado, temos 29 atletas inscritos. E alguns dos grandes nomes que foram listados pela IBJJF são O Braguinha, o Lô, o Isaac Baiense, o Matheus Espirandelli, o André Porfírio, o Pedro Marinho, o Roberto Jimenez, o Sebastião Rodrigues, o Murilo Santana, o Gabriel Almeida, o Matheus Luna e tem o Jensen. Eu nem sei se a pronúncia do nome dele é assim, só que a IBJJF não listou ele, mas esse garoto promete, viu? Ele vai dar muito o que falar ainda. Agora é sua vez. E aí, quem você acha que leva a categoria pesado e meio pesado? Me ajuda aí nas apostas, hein? E caso você queira apostar também, vou deixar o link aqui na descrição. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o pesadíssimo e o super pesado, e o outro é falando sobre a mudança de categoria do Mickey Galvão para o peso leve. Então, se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, assista porque eu recomendo.